Boa tarde, Alexandre Dias para a Sporting TV. A pergunta que lhe faço para começar é como trabalha este Sporting que todos têm dito que é muito fácil de entender a ideia, mas muito difícil de conseguir parar. Muito boa tarde. É muito difícil realmente. A classificação demonstra isso. A tipologia do jogo também está identificada dessa forma, com imensa qualidade, o modo como circula, compreende os passos. Muitas vezes até com a alternância de jogadores em posições alternadas e diferenciadas também, consegue realmente em muitos momentos do jogo impor as suas ideias, impor o seu jogo com muitos jogadores no momento ofensivo e que se tem traduzido em golos, em bons resultados, os últimos resultados deles. Não contando com este jogo de caça-liga, mas aquilo que eles têm, que esta equipa do Sporting fez nos últimos jogos do campeonato, foi realmente uma demonstração que mesmo não estando à frente do marcador, como aconteceu no jogo em Vizela, sempre uma equipa muito tranquila, à procura das suas ideias, à procura dos seus objetivos e com uma grande mais-valia individual também, que claramente aposta nesta equipa e com jogadores de referência em todos os setores do campo, portanto, aquilo que nós esperamos é um jogo difícil, vamos respeitar o líder do campeonato, mas ao mesmo tempo vamos com a nossa ambição de também querer mostrar o nosso trabalho, a nossa forma de pensar o jogo e acima de tudo estes jogos também estão ligados a isso, estar sempre equilibrados no momento defensivo para conseguir, no momento em que recuperamos a bola, conseguir tê-la com qualidade, com capacidade, de modo a que seja possível chegar ao último terço com qualidade e também marcar. Com as derrotas seguidas, certamente que a efeito ao Sporting acresce também ainda mais o desafio, o que é que aquilo precisa de fazer, sendo que o Míster no último jogo identificou as bolas paradas e as transições como pontos fracos, para melhorar para esta partida que aí vem? Temos que olhar que não tivemos os resultados que pretendíamos, ainda por cima em jogos em casa, realmente eram jogos importantes para pontuar e não conseguimos. Este jogo vem nesta sequência, mas vai ser um jogo com características completamente antagónicas daquilo que foram estes últimos dois, portanto, a preparação da equipa foi feita nesse sentido, com o total respeito, portanto, um adversário que é difícil, que tem qualidade, vamos tentar também conseguir com a nossa organização, gerir e começar pelo tal ponto da correção de alguns, por nós, onde também não estivemos bem no último jogo, mas acima de tudo manter uma equipa equilibrada no momento defensivo, que nos permita, no momento em que conseguimos fazer a recuperação da pós-de-bola, sejamos eficazes e tenhamos a capacidade também para tê-la, como isso sim, isso sim, é uma evidência que a equipa tem revelado isso nos últimos jogos que fez. Boa tarde, Mário Eduardo de Record. O Ruben Amorim já falou, identificou no Casapia, um Casapia a Paulo Fonseca, foi a expressão que ele usou no 4-4-2, como vê essa leitura do Ruben Amorim? Não ouvi o que o Ruben disse, que estou a ouvir isso pela primeira vez. No caso, há ideias que são construídas daquilo que foi o meu passado e o nosso passado enquanto equipa técnica, mas já há certos pontos que são diferentes e que são ideias também diferentes, com muita base, com muita base na forma de circular, de querer ter a bola, de muitas vezes variar o ângulo de ataque com certas características. Aí sim, eu penso que isso acontece, mas há outras coisas que realmente temos aqui a nossa ideia, a nossa identificação e com a experiência que tivemos no ano anterior e com o trabalho que estamos a ter este ano, também já está aqui algum cunho pessoal, como é lógico que é feito desse, a nossa forma de pensar o jogo. Mas, por outro lado, não esquecendo aquilo que é o nosso passado e se me compara com ele, ainda bem, é bom sinal, no caso todos nós queremos ir em busca de algo. O que eu penso também, em relação a esta equipa do Casapié, é que há aqui uma alteração, uma mudança daquilo que era feito no passado recente. Queremos associar isso também a bons resultados, essencialmente isso, portanto, andamos à procura dessa identificação de coisas bem feitas, de momentos com bola e sem bola que sejam bem feitos, mas naturalmente temos também de ser capazes de evitar de sofrer golos, que tem sido um problema que temos tido nos últimos jogos e este jogo vai ser um jogo, vai ser uma prova, vai ser uma prova para nós. É uma prova, é uma dificuldade, mas claramente que é uma oportunidade para este grupo dar uma resposta e ir em busca de algo, ir em busca de algo que neste momento para nós tudo o que seja bem, tudo o que não seja perder o jogo será algo de inesperado perante o líder do campeonato, portanto, é nessa busca que vamos, foi com esse intuito que trabalhamos esta semana, sinto o grupo confiante, sinto o grupo ávido de ir em busca de alguma coisa e ansioso por poder jogar. Ao mesmo tempo, ainda bem que o jogo é já na segunda e não na quarta-feira, como poderia acontecer, com pena para o Sporting, em função daquilo que não pude fazer ontem, mas ao mesmo tempo é bom jogarmos rapidamente para sacudir estes pensamentos que andam aqui à nossa volta. Bom dia, Míster. Para o campeonato do Sporting, ainda não perdeu em casa, aliás, só tem uma derrota em casa nesta época, que foi com a Atalanta. O Casapia, por outro lado, tem mostrado mais a potência por pontuar fora de casa. O que é que estes dados nos podem dizer sobre o jogo? Aquilo que eu disse há pouco também. O jogo vai ter características diferenciadas dos últimos jogos que nós fizemos, mas ao mesmo tempo, o que estudámos no Sporting revela isso mesmo, uma tranquilidade, uma calma, uma capacidade para mesmo com o jogo em momentos adversos para eles, eles continuarem a revelar aquilo que são as suas características, nas suas posições, naquilo que fazem bem, no momento ofensivo, no modo como pressionam quando não têm bola, na capacidade que têm nas bolas paradas. Portanto, uma série de pontos positivos que esta equipa tem, muito ligada àquilo que é a ideia do Ruben, claramente, que está claramente imposta e mesmo na alteração de vários jogadores não se perde essa identidade e é com esse espírito que esta equipa do Casapia vai ao lado, em busca de algo que pode ser surpreendente, mas realmente é importante para nós e queremos acreditar que é em busca desse pontuar num jogo como este, que era surpreendente e são aqueles pontos que são inesperados no nosso campeonato e que podem fazer alguma diferença daqui para a frente. Sinto que tenho menos uma opção, essencialmente. e sinto que tenho mais uma opção, fico satisfeito com isso. Tenho um grupo que preparado. Não estou com grande foco no mercado agora, concentramos-nos bastante naquilo que é o jogo contra o Sporting, em função de algumas entradas e de saídas que, naturalmente, vão acontecer até este dia 1. A questão principal é que, particularmente em que eles estão presentes e fazem parte do nosso grupo, começamos a trabalhar com eles, vai já realmente poder entrar um ao outro nesta convocatória. Claro que não há uma identificação total com aquilo que nós estamos a fazer, mas também há uma carença naquilo que são as capacidades individuais para se englobar neste coletivo e aumentar a competitividade deste plantel. Acima de tudo isso mesmo, aumentar a competitividade deste grupo, na busca de mais pontos, na busca da tal melhoria da segunda volta para aquilo que fizemos na primeira. E vamos também dizer isso, na primeira volta perdemos contra o Sporting, portanto, se conseguimos um ponto ou três pontos nesta deslocação ao avalado, estamos a tentar melhorar aquilo que foi o desempenho da equipa na outra volta. Duas perguntas numa, no seguimento do que estava a dizer, se o Kriagard ou o Benácia podem entrar já nas contas para este jogo, se o Benácia já é uma medida para, eventualmente, perder o Lelo mais à frente, ou ainda neste mercado, e se conta neste jogo que os foras de jogo sejam assinalados? Não. Vou começar por essa última, no caso. São três equipas no campo, ninguém quer falhar, vamos por assim, ninguém quer falhar e também esta questão tem a ver com isso. Agora, todos nós temos é ferramentas para estarmos mais capazes de não falhar e são momentos difíceis, são momentos complicados e difíceis e, naturalmente, que já faz parte do passado. Atenção, você está a falar do que se passou lá longe, eu estou-me a recordar também do que se passou na última semana, que a partir de uma situação não identificada, acontecem outros momentos do jogo, levam a bolas paradas, levam a outras situações, e isto para lhe dizer que tenho imensa confiança em todos os intérpretes do jogo, nos meus jogadores, na equipa de arbitragem, quem está à nossa volta, porque o espectáculo que é nosso é vosso, é vosso também enquanto jornalistas, este é o nosso espetáculo, temos que trabalhar para que ele melhore, para que seja mais positivo, para que atraia mais gente aos estádios, para que consigamos desenvolver aquilo que é o nosso espetáculo. Portanto, eu quero fazer parte desse grupo e estou cá nesse sentido, tentando não criar dificuldades, mas, ao mesmo tempo, também querendo defender a minha dama da melhor forma possível, mas sempre de forma equilibrada, que é o meu lema enquanto treinador. Outra questão em relação a estes novos jogadores, eu tenho dito sempre isso, identificámos através de uma organização de clube, em que eu me identifico também enquanto treinador, no modo como trabalho, como procuramos perfis de jogadores que sejam importantes no momento atual, mas também com potencial de futuro, não só pela idade, mas também pela experiência que têm, pelo aquilo que é a mais-valia individual deles, inserida na nossa ideia de jogar, no nosso pensamento, e quem tem entrado neste grupo, têm sido jogadores com essas características, do que falou aí, uns vão entrar, outros não vão entrar, portanto, agora fica nesta dúvida, quem é que será que irá entrar, mas vamos ter, pelo menos na convocatória, vamos ter alguns nomes novos. Vamos. Obrigado. Obrigado.